Queimadas destacam-se negativamente no estado de Mato Grosso e tem atingido níveis preocupantes ameaçando a nossa fauna e flora trazendo prejuízos econômicos ambientais, além de danos à saúde do indivíduo e até mesmo perdas de vidas humanas Nós, do Corpo de Bombeiros Militar só podemos combater as queimadas já você pode evitá-las Não jogue bituca de cigarro à margem das rodovias Não acenda velas próximo à vegetação Não coloque fogo em lixo Não queime folhas no quintal Faça parte dessa campanha Diga não às queimadas Em caso de incêndio ligue 193 Iniciativa do Corpo de Bombeiros Militar do estado do Mato Grosso Uma produção Animatrix